Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de Powered, e sim, mais um vídeo de Powered no dia, né, cara? Top demais! E hoje, galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o Super Fanglope, o bicho mais rápido aqui, né, por enquanto. Na real, não é o mais rápido, eu acho que a gente pode deixar outros bichos até bem mais rápido que o Fanglope em questão de terrestre, né? Os próprios lendários lá, dá pra fazer um lendário super ligeiro, mas o Fanglope, ele é topzera já. Tá? E é isso, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo, que vai ajudar muito na crescer. E vamos criar esses Fanglope ligeirão aqui, que vai ser top demais, velho, beleza? Então, vamos lá. E por que, né, dois vídeos de Powered no dia, normalmente eu tô colocando um The Ark e um de Powered, um The Ark e um Powered, né? Aliás, aos contrários, Powered e The Ark, Powered e Ark. É porque o servidor The Ark deu pau, galera, ele tá muito ruim lá, ele tá caindo direto, então, cara, vamos... É... E com o Powered hoje, porque o servidor até tá off, cara, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, vamos lá. É... Eu tô aqui tentando pegar um... um Fanglope com três passivos de velocidade. É... E ligeiro, aliás, ó. Já veio um... Cara, será que é veio fêmea? Se vier fêmea essa daí, cara, fechou? Veio fêmea, velho. Eu vou substituir já. Eu vou substituir já agora, porque... é muito mais fácil pegar o que eu quero de... assim, perfeito, né? O pau perfeito aqui. O Fanglope perfeito. Olha lá. Deixa aí. Cara, aí vai ser bem rapidão, hein? Vai ser bem rapidão. Vamos lá. Eu tenho um Fanglope com vertiginoso e bom corredor. Eu preciso de... Ó, aí veio... Cara, será que veio fêmea também, velho? Se vier, vai dar boa. Não. Não, não. Pô, vem. Isso aqui não é o que eu quero. Vem fêmea. Cara, a... Cara, aquele ali é macho com um bom corredor vertiginoso. Eu só não quero aquela passiva. Delicado e capacitor, né? Essas duas passivas eu não quero. Galera. Perfeito, cara. Temos um Fanglope fêmea bem bom ali até. E um baixo... E um baixo, não. E um macho com... Muito bom também, cara. Pô, se tiver um macho somente com um bom corredor, já vai ser bom. Perfeito, aliás. É... Comédio... Olha o que esse bicho tá fazendo aqui. Vamos lá. Esse aqui veio com... Ah, veio ruim, cara. Nossa, esse aqui veio bem ruim. Bem ruim mesmo. Esse aqui veio com... Nossa, cara. Não veio com nada do que eu quero. Não veio com nada do que eu quero. Tá. Esses aqui, galera. O Elfadran Aqua. Eu só tô fazendo bastante deles por enquanto. Pra um vídeo futuro aí. Pra eu fazer um Super Elfadran depois, hein? Então eu só deixei ali. Eles fazendo bastante. E depois eu seleciono os que tem a melhor passiva. Pra começar... Pra valer. A fazer um Super Elfadran. Deixa eu ver quantos alvos tem. Ó, bolos. Bolos não, né? Bolos tem... Bolos é tenso. Galera, agora eu só vou dar uma olhada. Ó. Esse macho aqui tem vertiginoso e bom corredor. Se eu... Ih, acho que ficou cheio aqui, cara. Eu tô cheio de pau. Se eu tiver um macho somente com um bom corredor. Fechou, cara. Eu vou vender alguns orçak lá, galera. Me falaram, né? Pra fazer aquele coisinho. Pra guardar os pau e tal. Mas, cara, eu acho que é melhor vender. Além do ganhar dinheiro. É... Eu não deixo eles na base, parado, né? Porque aquele lá é um negócio pra prender os pau. Deixar aí meio que as amostras, né? Só que... Me falaram nos comentários que eles bugam até e tal. Então, não. Vamos lá. Vou ver... Opa. Vou vender alguns orcex. Até umas... É, eu não peguei nenhuma... Nenhuma... Opa. Nenhuma... Esqueci o nome dessa aqui, cara. Uma Keteris, boa. Então, não dá nada. Eu vou vender tudo aqui, quase. Essa aqui não. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa também. Cara, tem muita Keteris boa, né, galera? Eu tenho muita Keteris boa aqui. Eu não vou vender as que tem três passivas, não, cara. As que tem três passivas, eu não vou vender, não. As três passivas boas, né? Ó, as três passivas boas, eu não vou vender, não. Ruim, ruim. Daí eu só deixo as melhores. As melhores, não. É, as melhores. Ó, até bugado. Essa aqui é boa. Seguindo, seguindo. Agora os Orsic. Galera, eu vou fazer um corte aqui para vender esses Orsics, porque eu tenho muito Orsic, velho. Ó isso, cara. Ridículo. Beleza. Mais 136 mil para a conta. Muito bom. Mais um bom dia. Agora tá de noite até, né? Na real, tá anoitecendo. Eu vou lá dormir para eles fazerem mais, né, o ali o carinho que eu quero. O... Fanglope. Preciso de muitos Fanglopes, cara. Vamos pegar aqui, ó. Eu coloquei mais um time aqui, galera. De Fanglope. Aqui, ó. Mais um casal. Aqui também pode sair o Fanglope que a gente quer, né? Com as três passivas de velocidade. Eu só quero isso, cara. Eu só quero um Fanglope com três passivas de velocidade. Nada mais, cara. Se tiver um Fanglope com três passivas de velocidade, já vai ser perfeito. Esse do meio aqui tem pouca chance. E não veio mesmo. Esse aqui tem muita chance. Esse aqui tem muita chance mesmo. Nossa, cara. Nada a ver com as passivas que tem lá, cara. Eu tô também aleatório esse aqui, né? E esse só veio com vertiginoso. Aliás, esse que só veio com vertiginoso, que era o negócio. Ele é macho. Tem um aqui. Hum, tá. Esse daqui teria que ter... É. Ó, mas ó, galera. Como eu falei. Esse aqui pode vir perfeito, cara. Esse casal aqui, ó. Porque ele tem parceiro vertiginoso e ligeiro. Esse aqui tem só bom corredor. Então, a chance de vir um perfeito aqui é muito grande, cara. Sabe? É muito grande. Aqui o Léo tá fazendo bastante ovo lá enquanto isso. Aqui tá quase saindo um. É, mais ou menos. Só esperar, cara. Porque acho que é o mínimo que a gente tem que ter aqui. É pelo menos três passivas de velocidade pra ele ter uma velocidade legal, cara. Pra ele ser ligeiro de verdade. Pra ele ser muito rápido. Eu posso... Acho que futuramente eu vou fazer um Jet Dragon só com velocidade também. Vai ser bem daorinha, cara. Com três passivas de velocidade. Imagina. Pô, ia ser muito da hora, cara. Vocês viram nenhuma. Eu nunca exclui nenhum Jet Dragon meu. Então, eu até tenho algumas coisinhas aqui, ó. Eu tenho com... Só ligeiro, acho que na real. Cara, eu tenho um Jet Dragon com ligeiro. Que é o... Que é o meu mesmo. Que é o que eu uso. Caraca, até buguei aqui. Mas outras eu não tenho. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer aí. É isso. Bora esperar mais um pouco. Opa, galera. Perfeito. Ligeiro. Bom corredor vertiginoso. Pegamos ali o Fanglope. Perfeito. Agora, vamos pegar ele aqui e só melhorar. Vamos colocar ele no time no lugar da Catrice. É esse daqui. Ele veio fêmea. É... É isso que eu quero. Ele tá muito rápido. Tá muito rápido. Eu acho que eu nem aprendi a cela dele ainda, cara. Eu nem sei no que fica também. Vamos olhar pra baixo pra ver. Fanglope. 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 Cara, eu não faço ideia onde... Ah, achei. Vamos lá. Vamos lá pra casa fazer essa cela. Eu vou usar os outros ali que tem, né? Pra melhorar. Ele pra... Sei lá. Acho que ele vai chegar nível 3 de passiva. Não tem muitos, não. Eu não tenho muitos. Vamos até chegar e melhorar aqui já. Eu vou colocar todos que eu tenho mesmo. Beleza? Ó, 42. Tem 42, galera. É, acho que ele chega... Cara, se eu esperar um pouquinho... Ai, tirei dois. Uhum. Ah, vai precisar de 32 agora. Só precisa abrir 10, né? Pela lógica. É poucos. É poucos. Talvez até o final do episódio consiga. Mas não sei. Talvez nem tenha. Mas não vai me dar muitos também. Tá, vamos lá. Cadê o... Cadê o... A cela dele aqui? Não tô encontrando, cara. Ah, aqui, ó. É... Lingote de metal. Nossa. Tô muito pobre. Tá. Eu preciso só... Colocar pra cozinhar. Eu acho que tem aqui. Ah, tem um pouco. É, colozinha aí. Colozinha não, né? Colozinha. Olha lá, cara. Esses German Tite, eles ficam subindo em cima das árvores e ficam presos, cara. Os dois, velho. Sempre. E toda hora eles estão... Por causa disso, né? Por causa deles subirem na árvore e ficarem presos lá. Eles ficam doentes, cara. Só porque eles fazem isso. É um saco. É triste demais. Vamos só fazer aqui o... O... O metal, né? Vamos pegar o metal. Vamos colocar aí pra refinar. Rapidão. Eu não tô com o meu time de peso, mas também nem preciso aqui, cara. Aqui tá bem de boa. Ok. Galera, eu nunca mais refiz essa casa aqui. Quando eu achar necessário mesmo, quando eu... Eu ver que preciso, eu refaço aqui, sabe? Por enquanto não preciso. Eu mal tô usando o metal ultimamente. Porque eu já fiz tudo que preciso, sabe? Eu tô fazendo pouca cela ultimamente também. É, mas quando eu realmente ver que eu preciso, eu faço. Por enquanto tá de boa. Mas não veio aqui ainda, cara. A gente tá comendo lá, só pode. Ué. Nossa, ficou lá em cima. Aí. Vamos colocar aqui, ó. 46? Vai dar. Com certeza. Eu tenho algum boost de fogo aqui? Não. Vai tá comendo ali, galera. Eu tenho remédio aqui? Eu tenho remédio. Aproveitar e vou usar nele aqui já, então. Ação. Vai ficar de boa lá. Deu um boost nos metais. Faça rapidão, amigo. É isso. É, vamos ver quantos precisam aqui? Eu acho que não vai precisar de muitos não, cara. Agora é... Nossa, é só... Só 20. Eu já tenho 6 até. Tá de boa. Cara, ele tá meio bugado. Ih, acho que ele já foi isso aqui. Ah, não. Mas aqui já terminou. Vamos lá. Oh, tô... Aí. Eu vou voltar lá na... Na fazenda. Falta 10 fanglope, né? Pra eu deixar ele nível 1. Que nível? Nível 2 ou 3? Sei lá. Falta poucos, cara. Falta poucos. Pra eu deixar um... Fazer um fanglope bem legalzinho. Eu vou colocar esses bolos aqui, galera. Pra fazer o... O bicho top. Aqui. Pra deixar fazendo o Zephydrone, né? No próximo episódio, se pá, eu faço um Zephydrone bem legalzinho. Mas hoje, cara, vamos só focar nos fanglope. Aí é isso. Ó. Falta agora 9, né? Com... Usando esse ovo aqui. É, cara. Ó. Tem que levar em consideração que tem 4 aqui, né? Véi. É. Assim, se eu esperar um pouquinho, vai. Se eu esperar um pouquinho, dá pra fazer bem de boa, cara. O fanglope ali, né? Só que... O outro lá não vou conseguir, né? Pau, né? O último nível de passiva. E aí vai ficar nível 4 de passiva. Ele tá nível 3. Ele vai ficar nível 3. Caraca. Tá, me buguei. Mas tá bom. É, galera. Vamos só esperar. Vamos só esperar. Não tem muito o que fazer, não. O outro acho que já cozinhou os metais. Só tem que pegar. Vamos fazer a cela. Nossa, ele tá cozinhando ainda. Opa, terminou. Obrigado. Os metais cozidos bem mais leve do que... ...o normal. Faz aí rapidão. Vou guardar aqui os outros metais. Veio aqui. Guarda aqui mesmo. Alguém já fez? Ela tá fazendo aqui. Eu ajudo. Eu ajudo. Daí, agora eu vou dormir, galera. E eu vou esperar... Acho que eu vou esperar sim, cara. Eu vou esperar um pouquinho ali. Só pra fazer mais um pouquinho de ovo, cara. Só preciso de um pouquinho. Um pouquinho de ovo. E é isso. Dorme aí. Cara, eu tô em dúvida, velho. Será que eu faço, cara? É isso mesmo? Na real, acho que eu vou fazer o seguinte. Pra ficar melhor. Vamos testar ele com o passivo nível 4. Nível de passivo nível 4. Depois... Nível de passivo... Nível de passivo nível 3. Depois nível 4. Aí. Tá, vamos jogar ele aqui já. Nível 9. Vamos montar. Tá. Esse aqui... Olha a velocidade dele, né, cara? Eu queria... Véi... Vamos testar um Fonglobe sem... Sem nível de... Sem passiva, cara. Sem velocidade. Vai ser bem interessante. Ó, comédia. Esse aqui só tem comédia. Vamos substituir aqui. E vamos ver essa diferença brusca, né? Na velocidade... Eu vou lá embaixo até. Cara, vai ser bem interessante fazer esse teste, velho. Porque... Nossa, cara. Olha isso aqui. Vai ser bem interessante. Um sem velocidade nenhuma e outro super rápido. Vai ser bem legal. Aqui, ó. Eu vou até abrir. Vamos ver aí. Eu vou até abrir aqui, ó. Ó. Sem velocidade. Cara, ó. Não tem nem velocidade. Nem mostra velocidade. Mas ele não tem nada de boost de velocidade. Nenhuma passiva... Abilidade passiva de velocidade e tal. Olha lá. Olha só, cara. Até que não é tão lento, né? Ele tem mais um pulo aqui e tal. Ele é topzinho. Ó, um Shine ali. Eu, um Toku Toku. Eu tenho um Toku Toku Shine já. Agora, ô. 60% a mais. Cara, até a tela muda, velho. Ó isso. Cara, que ridículo. Ele fica... É bizarramente mais rápido, velho. Ó isso aqui. Caraca, top demais, velho. O Super Fanglope. Mas eu acho que até o Lendário é um pouco mais rápido, cara. Assim, eu vou ter que colocar as passivas no Lendário. Eu tenho que testar no Paladios, né? Ou Necromos. Vou fazer o Necromos porque eu achei muito mais legal o Necromos do que o Paladios. Mas, cara, isso aqui é muito bom, cara. Ué, eu não consegui dar o salto ali. Cara, isso aqui é bem legalzinho, velho. Assim, eu acho que não chega a ser mais rápido do que o... Que o Ejeto Dragon, óbvio. Mas, cara... Ó isso aqui, cara. Ele é muito bom de se locomover. O segundo pulo dele é bem alto, cara. Olha onde a gente tá chegando. Aí, consegui. Ó isso, cara. Aí, eu vou passar. Caraca. Ele é muito da hora, cara. Ele é muito da hora, galera. Ele é muito rápido. Cara, isso aqui dá pra atravessar o mapa facinho, velho. Certo, vai demorar um tempo, mas, cara... Atravessa. Imagine, cara. Um Ejeto Dragon nessa velocidade. Isso ia ser incrível demais. Um Ejeto Dragon rápido assim, cara. Ia ser perfeito, velho. Pra eu pegar um Ejeto Dragon rápido assim... Eu vou ter que... Fazer que nem com os Funglop. Eu vou ter... Aliás, eu acho que eu vou até colocar agora, galera. Pra fazer um Ejeto Dragon lá. Porque, cara. O Ejeto Dragon vai demorar um bom tempo pra fazer um Ejeto Dragon rapidão. Porque eu vou ter que tirar passivo do nada, né? Eu não posso juntar dois bichos diferentes e fazer um Ejeto Dragon. E Ejeto Dragon. Porque não tem. Eu vou ter que fazer do nada. O Ejeto Dragon. Mas faz mal também, né, cara? Pô, eu curti demais, velho. Ele aqui tá muito rápido. Assim, eu consigo chegar muito rápido. E ele tá level 9, né? Eu vou ter que upar o level dele um pouquinho, pelo menos. Vamos para o seguinte... Ó, eu vou aproveitar aqui no boss aqui. Eu vou jogar o Worsic. O Worsic tá me sendo meu orgulho aqui, cara. Ele é muito top. O Worsic. Vai lá, Worsic. Bata nele aí, rapidão. Vai dar muito dano aí. 1.101. No boss, né? Isso é muito. Matou. Boa. Level 22 já. Vamos lá. Vamos enfrentar o bichinho lá. O... O Anubis, né? O Anubis é sempre o principal, cara. O que dá mais XP pra gente ali, é isso. Eu acho que é isso aqui. A velocidade igual aos dois são mesmo. É isso aqui mesmo. Vamos lá. Vamos pular o Anubis lá. Vamos aí, aqui, ó. Vem aqui. Dá pra chegar na nossa base bem rapidinho. Aqui, ó. Nossa! O segundo pulo dele é muito grande. Dá pra vir aqui. Caraca, é muito grande. Como ele é rápido, né? O segundo pulo dele realmente dá um... É bem maior. Ah, aqui. Dá pra subir aqui de facinho, cara. Pô, muito da hora esse bicho. Eu não achei que seria tão legal. Ele é bem legal, cara. Ele me impressionou de verdade, hein? Me impressionou demais. Aqui. Pô, o bom de a gente fazer Jet Dragon, né? Tava pensando agora aqui. A gente até melhora o nosso, sabe? O nosso, ele é nível um ou dois de passiva, sabe? Ele é muito fraquinho. Cara, a gente pode melhorar ele muito mais, velho. Muito mais mesmo. O Jet Dragon aqui, nosso, que a gente usa. Vamos lá. Esse aqui, cara, é um dos Jet Dragon mais fortes possível, galera. O nosso aqui. A gente teve muita sorte de pegar de primeiro, de boss, assim, sabe? Um boss bizarro, galera. Ih, eu vou morrer. Morrer não, né? É, cadê ele? Olha aqui, cara. Tá. Ele vai dar o chute, né? Beleza. Esse não consegue desviar, cara. Agora eu vou jogar esse aqui. Esse ataque é o que dá mais dano, só que ele consegue desviar facilmente. Ah, eu tirei sem querer. Sem querer, velho. Aguilhando a nevástica. Bate com duas vezes esse ataque. Boa. E agora asas de cristais que já finalizam. Fechou. 36? É, ficou legal. O level não influencia na velocidade, galera. Então não vai ficar mais rápido só por eu ter enfrentado. Só por eu ter upado ele, né? Mas... Ah, parece que ficou um pouquinho, mas acho que não, cara. Acho que tá a impressão mesmo. Ele já tava assim, realmente. Mas é legal, né? Legal pra caramba. Eu acho que é esse aqui, é esse aqui mesmo? Ah. Acho que ele não tem ataque... Ah, tem habilidade exclusiva, sim. Tormenta de nuvens. Vamos ver como que é essa habilidade? Tormenta de nuvens. Eu sei que tem um bicho com habilidade exclusiva que eu não usei até agora, cara. Nossa, é isso aqui? Calma aí. É isso aqui mesmo? Cara, ele carrega super rápido. Ele carrega super rápido. Não, não, não. É isso aqui não, cara. Não, é isso aqui sim. Será que eu posso segurar isso aqui? Não? É, galera. Aqui a descrição tá falando do negócio ali, ó. Ele controla a atmosfera para arremeter com o corpo e volto pela pressão de ar. Sabe? Mas ele é um tiro de ar, né? Um tiro de água. De água não, de ar. Basicamente. Ele parece que é antelegado. Não, não é antelegado não. É, interessantinho, né, cara? Assim, eu pensei que seria mais forte. Nossa, mas eu mirei ali. Nossa, tô mirando ali, tá no outro lado, cara? É, vamos ver esse chuvácido. Nossa, o chuvácido é bem parecido, cara. Demora um pouquinho mais pra pegar. Dá um pouquinho mais dano. Ué, não quer usar o outro ali. Ó, varou. Tá. Vamos ver lá se você já fez mais o suficiente, galera. Eu acho que não. Ó, eu vou conseguir subir aqui, ó. Bem de boa. A nossa base. Ficou um bicho aqui. Ó, eu tô andando, cara. Mesmo andando, ele é bem ligeiro. Cara, andando, eu acho que ele é na mesma velocidade do outro lá correndo, hein? Ai, sobe. Não subiu aqui. Aqui sobe. Aqui tem um degrauzinho, né? Aqui é bem de boa. Opa. Cheguei. Vamos dar uma olhada lá. Aliás, eu já vou colocar até os Jet Dragon pra acasalar, galera. Aqui. Que daí a gente já tem mais Jet Dragon, né? O problema do Jet Dragon, galera, é que ele buga muito fácil, cara. Ele buga muito fácil. Ele sai toda hora. Ih, galera, tem três só. Tá, precisava de quantos? Dez, né? É, tem um ovo ali. Talvez dê, galera. Talvez dê se eu tirar algum daqui, sabe? Como eu tenho certeza que eu não vou usar mais o Funglope, cara, eu não me importo se eu gastar tudo, podemos dizer, né? Não me importa mesmo. Ó, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Nove. Eu vou ficar com nove só, cara. Tava fazendo as ruas aqui, né? Galera, eu espero mais um pouquinho aqui. Não dá nada. Nossa, eu pensei que tinha saído um bom aqui, cara. Um perfeito. É que tem chance. É bem facinho sair um bem perfeito ali, podemos dizer. Conveador ligeiro. Ó, saiu mais um ovo aqui. Ali tá quase outro, provavelmente. Agora, galera, eu vou esperar mais um pouquinho aqui. E é isso. Finalmente. Vamos colocar lá. Eu vou tirar esse time aqui, ó. Deixar só o melhor time fazendo. Na real, não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Show. Vamos lá. Vamos só fazer esse... Ponglope. Aumentar o nível dele, né? No geral aqui. Ah, eu tenho um aqui até, cara. Com comédia. Dá pra tirar ele, velho. Nada a ver. Até esqueci dele. Aqui. Deixa eu ver se tirei o certo. Tirei o certo. Apertar aqui. Vamos lá. Colocar todos mesmo, sem dó. Tem dois lá, muito bons já, né? Ok. Tem mais aqui. Ah, sobrou alguns. Show de bola, galera. Ponglope. Topzera. É isso. Eu não vou nem melhorar ele aqui, né? Porque como aqui não dá pra melhorar a velocidade de movimento. Só de trabalho, defesa, ataque e vida. Não vai fazer nada de diferença. Porque esse aqui é... O foco dele é ser rápido. Eu acho que melhorando o passivo ele não vai aumentar a velocidade. Cara, mas mesmo assim, ele já tá bem legal, cara. Esse bicho aqui facilmente dá pra ser... Acho que é o mais rápido da base atualmente. Porque ele foi feito pra isso. Tirando o Jet Dragon, claro. Mas, como eu falei, imagina o Jet Dragon com várias passivas de velocidade. Galera, se vocês souberem, por favor, deixe nos comentários. Se tem no site que mostra as passivas do jogo, eu não sei ainda. Eu não pesquisei, aliás. Mas se tem, vai ser muito legal. Ou se tem... Ou se vocês souberem já quais são as melhores, das melhores passivas de velocidade. Porque eu coloquei o que eu conheço, né? Que é bom corredor, vertiginoso e ligeiro. Eu não sei se tem mais passivas de velocidade a não ser essas. Eu acho que tem, mas eu não sei quais são. Não sei como é que pega. Se vocês souberem quais são os nomes, pelo menos, cara. Vai ajudar bastante já. E se souberem que pega, claro. Nossa, vai ajudar mais ainda. Mas, cara, eu achei ele bem top. Eu não esperava que esse bicho seria tão legal assim. De velocidade, cara. Ele é incrível, né? Óbvio. Aí fez isso... Fez ele só pra isso, cara. Imagina o Jet Dragon, cara. Eu tô muito empolgado pra fazer isso com o Jet Dragon. Eu já até deixei, né? Vocês viram lá, né? Eu vou deixar a noite inteira fazendo lá. Pra fazer um super Jet Dragon. O Jet Dragon, mas pra atravessar o mapa, assim, em minutos, sabe? Em um minuto. Imagina se der. Cara, esse é absurdo. Esse é absurdo mesmo. Então, galera. Eu vou finalizando o episódio por aqui. Deixa eu no like, espero ver se tchau, falou aí. Até mais.